Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui, para aliviar o seu sofrimento. Oh, Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, Deus te trouxe aqui, para aliviar o seu sofrimento. Oh, Deus te trouxe aqui. Amém. Amém.